E aí já vamos começar. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui pra falar de Isadora Pompeu, gente. Nós fizemos uma matéria ontem, você vai conferir como foi essa noite super especial. Aqui hoje realmente é uma noite pra você viver o sobrenatural. O extraordinário já está disponível na Terra. Um momento único e inesquecível, com louvores e adorações ao Senhor. Na noite de ontem, o Adora Piauí, um dos maiores movimentos evangélicos do Estado, trouxe a cantora gospel Isadora Pompeu. O público aguardava ansioso. Eu tô muito ansiosa, eu tava contando os dias pra esse dia chegar. Sempre ansioso, é muito bom estar aqui, é muito bom adorar a Deus, e principalmente com a Isadora, que é uma menina que cresceu tanto nesses últimos anos. O testemunho dela já me ajudou muito, as canções, os louvores, e já vivi muita coisa através dos louvores dela. Assim que saiu a divulgação, me programei pra estar aqui. E como até tinha comentado, Deus já tinha tocado no meu coração que eu estarei aqui. Por isso que eu tô muito ansiosa pra esse momento, porque eu sei que não vai ser só um show, ou vai ser algo sobrenatural na vida, não só da minha vida, mas na vida de todas as pessoas que estão aqui. Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Com apenas 24 anos, Isadora Pompeu arrasta multidões em shows realizados por todo o país. Isadora Pompeu é uma cantora muito querida no meio gospel, principalmente para os jovens, adolescentes, e com certeza ela vai cantar canções que vão marcar a nossa história, e será um novo tempo para Teresina, um tempo de avivamento. Os sucessos da cantora contam com bilhões de execuções nas plataformas digitais de música, além de ser figura frequente no topo das paradas gospel do Brasil. Eu amo esse lugar, eu amo essa cidade, eu amo essas pessoas, eu fico ansiosa pra sempre voltar pra cá, e a palavra que Deus tinha dado pra gente hoje foi justamente essa, a respeito de padrões, e Deus tem ministrado muito isso comigo, porque a gente não sabe o que é um padrão, mas na verdade a Bíblia dita os padrões, por isso que são dois mil e vinte e três anos depois de Cristo, existe um padrão antes de Cristo, e é isso que a gente tem que seguir. Com a abertura do cantor Wellington Frazan, o show de adoração lotou o teatro do Centro de Convenções de Teresina. Olha, ainda não podemos adiantar quando vai ser e qual vai ser a próxima atração da Adora Piauí, mas fica ligadinho no Instagram, arroba Adora Piauí, mas eu quero dar um spoiler, vai ser uma banda que a juventude gosta muito. Fica ligado, arroba Adora Piauí. Fica ligado, arroba Adora Piauí Adora Piauí foi uma noite realmente muito, muito, muito linda e a gente teve aqui ao longo desses dias anunciando a vinda dela no programa, né? Então tá aí, foi um show realmente maravilhoso, parabéns, mais um grande sucesso aí da Calor Produções e do Centro de Convenções. Foi uma noite linda demais, né? Maravilhosa, e ela lindíssima, né? Linda, uma bomba fofa, parece uma boneca. Música 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 Obrigado.